O que é o tempo? Parece ser uma pergunta fácil de ser respondida, pois em nosso dia a dia estamos acostumados a medi-lo sob o aspecto de horas, minutos e segundos, quando consideramos o movimento de rotação da Terra que nos dá a duração dos dias e das noites, bem como pelo movimento de translação da Terra em torno do Sol, o que define a duração de um ano. Assim, toda a nossa sociedade terrena marca o passar do tempo com base nesses dois critérios que acabei de dizer, convertendo-os em unidades compreensíveis, como as horas, os minutos, os segundos, os dias, os meses e o ano. Mas se estivermos dentro de uma nave espacial bem longe da Terra sem a referência de dias pela ausência da rotação da Terra, ou sem a referência de anos sem a translação de nosso planeta, como medir o tempo? O que seria o tempo dentro de um ambiente como esse? Como medi-lo? Até sermos apresentados à relatividade de Einstein, o tempo era linear e imutável, independente de nossa posição no universo, igual em todos os sentidos e direções, não importando se estivéssemos parados ou deslocando-se. Independente se estivéssemos na Terra ou nas proximidades da borda de um buraco negro, seguramente alocados além do horizonte de eventos desse buraco negro. Contudo, a relatividade nos ensinou que o tempo é uma quarta dimensão que se junta às atuais três dimensões que conhecemos como espaço-comprimento, largura e altura, compondo o que hoje definimos como espaço-tempo, e ele, o tempo, essa quarta dimensão de difícil compreensão ainda para nossos cérebros tridimensionais, depende de dois fatores básicos, velocidade de deslocamento e intensidade do campo gravitacional ao qual estamos sujeitos. Dentro de nossa nave, quanto mais rápidos estivermos viajando, mais lentamente o tempo irá passar para os tripulantes quando comparado ao tempo que se passa na Terra, e uma hora dentro da nave viajando a 99% da velocidade da luz, significa que na Terra se passarão pouco mais de 7 horas. Se aumentarmos a nossa velocidade para 99,9% da velocidade da luz, uma hora dentro da nave, será equivalente a 22 horas e meia na Terra. Desse modo, se fizermos uma viagem de ida e volta para uma região qualquer do universo, e voltarmos depois de um ano para a Terra, viajando continuamente a 99,9% da velocidade da luz, para nós, dentro da nave, teria se passado apenas um ano. Para quem ficou na Terra, se passariam 22 anos e 4 meses aproximadamente. Ou seja, se nessa viagem você partisse com 21 anos e deixasse seu filho recém nascido na Terra. Quando você voltasse teria a idade do seu filho, ou seja, ambos teriam 22 anos de idade. O tempo também depende do campo gravitacional ao qual estamos expostos. Aqui na Terra a aceleração superficial da gravidade equivale a aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Porém, se estivéssemos a 1% de distância do horizonte de eventos do buraco negro central em nossa galáxia, o famoso Sagitários Estrela o qual tem mais de 4 milhões e 300 mil vezes mais massa que o nosso Sol. O campo gravitacional nessa região seria 355 mil vezes mais intenso que o campo gravitacional da Terra ao nível da superfície. E a essa distância do centro desse buraco negro, ou seja, a quase 13 milhões de quilômetros dele, o tempo passaria quase 11 vezes mais lento que na Terra. Se ficássemos um ano numa nave, expostos a esse intenso campo gravitacional, na Terra, teriam se passado 10 anos e 11 meses, enquanto para nós dentro da nave, apenas um ano. É claro que essa nave teria que resistir a descomunal força de maré gravitacional provocada pelo buraco negro, a qual tentaria partir a nave ao meio, mas isso são detalhes. Depois de tudo isso, agora fica fácil compreender, que explicar o tempo é algo bem difícil, pois vimos o quanto ele pode ser medido de forma diferente, e isso vai variar de acordo com a nossa velocidade e exposição a campos gravitacionais bem mais intensos. A relatividade restrita e especial de Einstein, nos ensinou que o tempo não é um parâmetro constante e mutável como pensávamos até a metade do século XX, assim como as coordenadas tridimensionais de localização no espaço não são fixas e podem variar à medida que nos deslocamos pelo espaço, o tempo também varia numa espécie de coordenadas temporais as quais são influenciadas pela velocidade de deslocamento e a intensidade dos campos gravitacionais. Em dois vídeos anteriores que postei aqui, explicando isso mais detalhadamente, os comentários de algumas pessoas foram bastante radicais, ora me ofendendo como louco por propagarem verdades que ferem o senso comum a respeito do tempo, ora referindo-se a Einstein como um cientista fantasioso e tolo, e que tudo isso não passava de mais uma tremenda bobagem e delírio, pois o tempo sempre foi e sempre será imutável. Para quem ainda pensa dessa forma e está pensando em escrever bobagens ou ofensas aqui nos comentários, recomendo estudar, ou pelo menos, entender que tudo isso que aqui foi dito, já foi comprovado em experiências científicas. Aliás, você sabia que o aparelho de GPS que você usa e te leva para os lugares mais desconhecidos, bem como o GPS de navegação marítima e aérea, todos eles, possuem correções relativísticas de tempo fundamentadas nas equações de Einstein? Qualquer estudante de engenharia de telecomunicações sabe e aplica esse conceito. E que se esses equipamentos maravilhosos não tivessem essa correção temporal, oriunda da diferença do campo gravitacional entre a superfície da Terra e dos satélites receptores e transmissores em órbita da Terra, eles simplesmente não funcionariam com a precisão que tem, tornando-se completamente inúteis. Abra sua mente, expanda sua consciência e aceite a ciência como verdade, e comece a construir uma nova compreensão do universo e do tempo. Isso vai te poupar muitas decepções.